A ex-presidente Dilma Rousseff deu uma entrevista nesta sexta-feira no Palácio da Alvorada, residência oficial que vai desocupar nos próximos dias. Ao lado de seu advogado, José Eduardo Cardoso, a petista disse que considerou estranhíssima a votação separada do impeachment ocorrida na última quarta-feira no Senado, que a condenou à perda de mandato por crime de responsabilidade, mas que manteve seus direitos políticos. Dilma disse que foi condenada ao que chamou de morte política. A democracia foi julgada comigo. Infelizmente, nós perdemos. Espero que nós todos juntos saibamos reconstruí-la. Espero também que, ao longo desse processo, nós sejamos capazes de ter clareza daquilo que nunca mais pode acontecer. Dilma Rousseff também falou sobre seus planos para o futuro e a escolha de sua nova residência depois que deixar o Palácio da Alvorada. Olha, eu não tenho um projeto político no sentido que eu entendi, que ele estava me perguntando, eleitoral. Eu não tenho isso elaborado nem nada. Agora, eu tenho um projeto político, eu farei oposição a esse governo. independentemente do lugar que eu esteja. Eu não ficarei em Brasília e pretendo ir para Porto Alegre e tenho também a possibilidade de ficar um tempo no Rio, porque eu tenho a minha mãe. A minha mãe, tradicionalmente, mora no Rio de Janeiro. A ex-presidente fez duras críticas às políticas de seu sucessor. Segundo ela, Michel Temer tem que usar a condição do vice que foi eleito em sua chapa para cumprir o programa que lhe deu o mandato nas urnas. Obrigado. Obrigado.